Pra você ligado comigo nesse momento, eu estou aqui na cidade do Carmo, hoje num dia muito especial, gente. É a inauguração da nossa co-irmã, a HiperTV, canal 50, pela Subcite aqui na cidade do Carmo. Olha aqui o nosso amigo aqui, ele aqui, Adriano Teixeira. Ele... Adriano, presidente aí. Que presidente? Eu sou colaborador. Da HiperTV, jutei com Wesley Muniz. Adriano, parabéns. Bonita festa. Fala um pouquinho da HiperTV pra gente. Como você falou, Corre e Manda, a TV Interativa, vamos sempre estar ajudando um ao outro, mostrando tudo que acontece na cidade, na região. Gente, estamos aí só pra somar. E o pessoal acha bacana, me pergunta sempre assim, que símbolo é esse equipe? Se esse pessoal reparar, a camisa minha tem a última notícia, Blitz e Gente, a gente tá sempre junto. Porque a gente é parceiro, é amigo e tá aí pra poder trazer notícia, informação, bons programas para os nossos telespectadores. Não é, Adriano? Vamos lá. Sempre o melhor. Vamos mostrar um pouquinho pra vocês aqui, pode ir lá? Pode ir lá. Vamos lá, vamos gostar daqui, ó. Temos um banner aqui bonito, mostra aqui, Ana Paula, olha só. Que banner lindo. Aqui. O Adriano colocou. Detalhe, se você olhar, sempre tem aqui, ó lá. Blitz News, junto, ó. HiperTV. TV Interativa, todo mundo junto, somos apoiadores aí do Adriano Teixeira. E a festa tá linda demais aqui na Cidade do Calma. E agora, ó, nosso amigo Wesley Muniz vai discursar um pouquinho e vamos mostrar pra vocês. Vamos lá. Muito feliz, né? Porque foi, assim, muito trabalho, né? Que a gente começou lá atrás, né? Com a grande colaboração do Augusto Mineiro, né? Que nos achou, nos convidou. Às vezes as pessoas perguntam por que, não entendem, por que tem duas TVs na camisa, né? Porque tem hiperTV, porque tem TV Interativa. E isso é parceria. Nós somos irmãos. E a gente trabalha com essa parceria. E isso é muito importante pro crescimento. A gente sabe valorizar a quem nos deu apoio, quem nos deu a mão. Lá no comecinho, lá atrás, há mais ou menos 3, 4 anos atrás. Quando nós iniciamos, quando o Adriano iniciou com o blog, né? E depois veio a TV Interativa, né? Chamando o Adriano e, posteriormente, me chamando. E sem saber como fazia, sem saber de nada. E a gente foi à luta e hoje tá aí, realizando um sonho. Ele não tá aí, mas eu gostaria de agradecer também ao Tiago, né? Porque se a hiperTV está aí hoje, é por causa dele, né? Ele deu o pontapé inicial pra isso tudo, pra hiperTV ser o que é, né? E eu deixo aqui o recado pra ele, que nós vamos honrar com o nome da hiperTV. A gente quer agradecer muito a ele, né? Por todo o apoio da logística, por todo o braço que ele tem nos dado, toda a ajuda, sendo solícito, sendo disponível a todos os momentos. A gente agradece também ao Tiago por toda a ajuda. A equipe que tá aí com a gente, não vou falar nome pra não esquecer de ninguém, porque eu tô nervoso, mas a todos vocês, né? O nosso muito, muito obrigado. Que, assim, abraçaram a causa, né? Desde o primeiro momento que a gente falou, olha, a TV tá chegando aí, vamos fazer coisa nova, coisa diferente, precisamos de vocês e vocês, assim, foram ímpares nessa nova fase da TV, né? Não pensaram duas vezes em ajudar em todos os momentos e em todos os sentidos. Então a gente agradece muito especialmente a cada um de vocês. Eu gostaria de agradecer também e pedir desculpas, né? A minha esposa, pelas ausências em casa, por não estar nos momentos necessários, mas é pra um bem maior, é pra divulgar a nossa cidade, divulgar a nossa região, mostrar pro mundo que aqui a gente sabe fazer televisão. A gente faz com responsabilidade, faz com competência, faz com carinho. Não somos profissionais com papel, mas somos profissionais de coração. E a gente se dedica a fazer isso com muito carinho. Então, meu amor, por ser seu aniversário hoje também, que gostam de essas flores. E eu tenho um outro buquê, pega de vidro, por favor. Esse buquê também... É pro meu outro amor, Adriano Teixeira, brincadeira. Eu nem falei com o Adriano que ia fazer isso, mas eu tenho certeza que ele vai compartilhar comigo. Gostaria de entregar a Renata. Renata, chega aqui. Renata aqui. Contadora. Nossa amiga, Renata Boteiro. Contadora. Esposa do nosso amigo, Augusto Mineiro. E entregando a você, Renata, eu entrego a toda a equipe da TV Interativa. Porque sem vocês, a gente não estava aqui hoje. Tá bom? Obrigada. Olha, eu queria parabenizar vocês e dizer que a gente é uma família muito unida e muito honrada, graças a Deus. E isso, o que nós temos a colher, são sonhos, alegrias, né? E eu fico muito feliz por todos vocês. Que Deus abençoe vocês, porque a nossa luta é muito grande. Todos nós que convivemos com vocês, nós esposas, sabemos que vocês não têm sábado, domingo, feriado. A responsabilidade é grande, porque quando é bem feito, implica em atrapalhar, às vezes, incomodar muita gente. Mas eu dedico de coração que vocês sejam muito felizes e que nossa parceria só cresça e que vocês consigam ter um futuro brilhante que vocês merecem. Vocês fazem aquilo que vocês gostam de coração. Parabéns a toda a equipe e a todos vocês. Obrigada. Mais alguém quer falar, gente, alguma coisa? Vereador, quer falar? Eu vou falar? Ele é ótimo, eu vou combinar com esse nome, porque ele é um educado, nem eu que sou ignorante. Gente, a casa é nossa, precisar da IPTV, da TV Interativa e do blog, tá aí. Sou curto e grosso, né? Tá muito bom. Vou comer, gente, vamos beber, tem muita coisa ainda lá dentro. Só que senti falta, né? Não posso deixar de falar, né? Sou crítico. Quero agradecer ao presidente da Câmara Municipal do Carmo, nosso amigo Romerito, ter vindo. Sei que o senhor convidou os outros vereadores, mas não vieram, não sei porquê. Depois a gente fala um pouco, né, na TV sobre isso. O prefeito também foi convidado, mas também não apareceu. Já limpa ele também. Foi mais pobre. Surdôme também. Não veio. Mas depois a gente fala sobre isso na TV. Tá bom? Então, vamos lá, gente. Chega, que acabou. Vaqueróis, obrigado. Aninha, beijo. Vereador, presidente da Câmara Municipal do Carmo, Romerito Prestigiano, o lançamento aqui da nova roupagem da IPTV. É, o Adriano é um grande parceiro. Primeiramente, bom dia a todos, né? O Adriano é um grande parceiro, o Wesley Muniz é um grande parceiro nosso aí do dia a dia. E, com certeza, não poderia deixar de estar presente nesse grande evento, nessa grande conquista aí dos dois. Essa grande parceria que existe com vocês aí, que só traz benefícios para a nossa cidade, levando informação séria, levando informação de competência, levando informação principalmente verdadeira dos fatos que ocorrem na nossa cidade e região. É eu que tenho que agradecer o convite. É um privilégio para mim estar aqui presente hoje. Hoje a TV, vereador, ela mostra o Carmo, não só aqui para a região, mas para o mundo hoje, também junto à internet, várias cidades. Isso é muito importante, né? Mostrar o trabalho do Carmo e as pessoas conhecerem aqui a cidade do Carmo em vários lugares, né? Traz turismo e outras coisas para a cidade. Exatamente. As pessoas de fora podem estar, como você disse, em outros países, em outras cidades, conhecendo o nosso município, conhecendo o potencial turístico do nosso município, conhecendo o potencial turístico da nossa região. Como você disse, isso traz turismo, isso traz dinheiro para o nosso município, isso traz investimento, isso traz emprego, isso é muito bom, isso é de grande valia para a nossa cidade, nossa região. Obrigado, vereador, por falar com a gente. Eu que agradeço. É IPTV com todo esse sucesso direto do Carmo para o mundo. É IPTV, então, essa grande festa. Vamos falar aqui com a esposa do vice-presidente da TV aqui, o Wesley Muniz. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, a senhora está no centro. Como é que é ser esposa do Wesley Muniz? É complicado, gente. Muita paciência? Olha, é Deus, tá? Mas é gostoso. Fala um pouquinho para a gente desse projeto bacana aí da IPTV. Eles são muito dedicados no que fazem, eles são muito profissionais, eles são, como é que fala? Eu não tenho nem palavras para poder falar, porque é o que o Wesley falou aqui, entendeu? Eles deixam de ir em casa, o Wesley deixa de passar com a família, entendeu? Para poder se dedicar à profissão, para poder se dedicar a uma coisa que ele gosta. E, né, eu apoio, gente. Bacana, bacana. Eu sou a pessoa que tem que estar com ele, tem que apoiar, né? Tem que apoiar. E a gente parabeniza você, eu também, como a minha esposa que está ali filmando, a Ana Paula, que está sempre aí tendo paciência conosco para a gente realizar o que a gente gosta. Parabéns, viu? Verdade, verdade. Quem ama, quem ama apoia, né? Não é verdade? É verdade. É a IPTV, sucesso total aqui no Carmo. Mostrando mais para vocês aqui da inauguração da Nova Roupagem da IPTV, olha só que bacana. Tem um café da manhã legal aqui. Não poderia deixar de faltar Coca-Cola, né? Coca-Cola, quem conhece o Adriano Teixeira sabe que a marca dele é a Coca-Cola. E está aqui, ó. Vem cá, Ana Paula. Aqui, ó. Vamos falar aqui agora com eles três juntos aqui. Vem cá, aqui, ó. Wesley Muniz. Vem cá, Wesley. Augusto. Vem cá, Augusto. Vem cá, ó. Augusto Pinedeiro está aqui, o Adriano Teixeira. Wesley, parabéns aí pela IPTV. Belíssima festa e sucesso total, né? Obrigado, Maico. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado pela parceria. Obrigado por sempre estar nos apoiando, sempre estar junto com a gente. Desde lá do comecinho. Eu estou falando um pouco hoje que eu estou muito emocionado. Muito, de verdade. E aí fica faltas palavras. Mas é só agradecer, é gratidão. Ah, eu quero desejar sucesso, uma vida aí, com certeza, com muita benção, muita paz de Deus, principalmente, né? Para encarar... O pessoal fala assim, quem trabalha em TV, você tem que ser doido, né? A gente é meio doido, né? Pegar, sair filmando e falando. E, graças a Deus, vocês são pessoas, assim, que eu não tenho palavras para dizer. O amor que eu tenho em vocês, o carinho e a admiração que eu tenho. Vocês fazem com dedicação e a gente está junto. Então, eu agradeço o espaço, né? Porque o Blitz News passa também na hiper TV. Eu agradeço o espaço e desejo sucesso. E vamos juntos nessa caminhada, viu? Tamo junto sempre. Vem muita coisa boa por aí. É parceria, é sucesso, é Blitz News na interativa e na hiper TV. É na TV com o Wesley Muniz. Lembrando, gente, ó, esse aqui, ó, além de produtor grande cameraman, é o melhor secretário de cultura que eu já conheci na minha vida aí. Ah, garoto. Tamo junto sempre. Valeu. Beijo, Ana. Selma Mesquita faz o programa Qual é o seu tempero aqui na hiper TV, Selma? Tudo bom, Marcos? Bonita inauguração aqui, né? Reinauguração, né? Reinauguração. Agora a hiper TV está com a cara nova. Os programas todos repaginados. A galera está aí preparando o melhor para o povo lá em casa. E qual o melhor tempero hoje, para o pessoal que está assistindo? O melhor tempero hoje é essa energia que todos estão aqui dedicando a esse momento especial. Bacana. Assista o programa dela aqui na hiper TV. Quais os dias do programa, Selma? O programa passa todos os dias, 7 horas. E edições novas às quinta-feiras. Legal, bacana. O pessoal pode esperar o que no Qual é o seu tempero? Além de muita culinária boa. Culinária e muita história de superação. Porque o Qual é o seu tempero, ele não mostra apenas receita. Ele mostra como o profissional chegou até aquele momento. De como que ele se superou. E para servir de fonte de inspiração também para as pessoas. Legal, bacana. Parabéns, viu? Sucesso. É a hiper TV, sucesso total aqui na cidade do Carmo. Bom, vamos conhecer um pouquinho da série da hiper TV. Mas antes, olha só. Tem esse pessoal aqui. O Wesley já está aqui. Nem se fala. Já falamos com ele. Ele está aqui tomando uma aguinha. Olha só. Essas crianças lindas aqui, mostra o Augusto. Filha do Wesley. Olha só que menina linda. Tudo bom? Tudo jóia. Que menina linda, gente. E aqui nós temos a esposa do Augusto Mineiro, que foi homenageada com flores. E aí, Renatinha? Tudo bom? Renatinha que é contadora, né, Renata? Isso. Contadora e matriarca, que manda aí no Augusto. Cuida da galera, né? Isso aí. O que você achou aqui da hiper TV? Olha, eu vim acompanhando o trabalho deles há um longo tempo, né? E eu fico, assim, muito grata e feliz por eles, porque a gente está acompanhando o crescimento deles. E parabéns, está por vocês, está sempre ajudando. Sem você o trabalho também não andaria, tá bom? E pela paciência que você tem com a gente, viu? Ah, que nada. Parabéns a todos vocês, tá? Tá certo. Vamos lá, Guto. Agora eu vou falar com a outra aqui, ó. Com a minha esposa, vem cá. Vem cá, vou falar com a Ana Paula, vem cá. A Jessy, a filha dela, também aqui do lado, já rapou fora. Ana Paula, hoje você vai falar. Hiper TV, muito bacana esse projeto, né? Muito bacana. A gente saiu de Friburgo para vir prestigiar esse evento com o nosso amigo Adriano Teixeira, Wesley Muniz e a equipe. E é uma parceria que está aí, a gente está sempre juntos. Nós amamos muito ele e a gente se tornou uma família. Com certeza. E eu tenho aqui que agradecer você, que filma com a gente, que, poxa, me atura, né? Tem paciência. E se o trabalho chega onde chega, a gente agradece essa família, essa parceria. E você também, meu amor, que está sempre nos apoiando, está sempre comigo. Obrigado por tudo, viu? Vou aproveitar e dar um beijo nela aqui ao vivo, ó. Obrigado. Nada, que isso. A gente está sempre ajudando como a gente pode. As pessoas sempre ligando para a gente, pedindo socorro. E a gente fica muito, se sente prazerosos em ajudar as pessoas que realmente precisa. Isso é muito edificante para a gente. E eu sempre vejo essa carinha de felicidade. Quando você consegue ajudar uma pessoa, você sempre falando, Ana Paula, a gente conseguiu ajudar aquela pessoa. Olha, eu fico feliz. E isso me deixa feliz também. Obrigado, amor. E esse é o sentido do nosso trabalho, realmente. É ajudar o próximo e fazer o bem. Obrigado por tudo, viu? Gente, bom. O negócio aqui está bom demais. O pessoal está aproveitando. Tem uma menina. Qual o seu nome? Flora. Flora. Curtindo aí o lançamento da IPTV? Ah, muito. E super empolgada para o começo. A galera. O pessoal está aproveitando. Então, aqui, ó. Café da banheira da IPTV. Bom, ó. Vou pegar um pedacinho de queijo aqui, ó. Hum. Bom demais, hein? Vamos fazer esse vídeo. Vamos entrar lá e vamos conhecer um pouquinho da sede da IPTV. Vamos lá. Bom demais. Bom demais. Vamos lá. Logo aqui de cara, ó. Tem a IPTV mostrando o canal 50. Todos esses programas aí bacanas aí que vão estar na IPTV. Linda sala, né? Olha só. Aqui a logo aqui das parcerias. Até o Blitz News. TV Interativa. De Olho Notícias. Aliás, um abraço para o nosso amigo Mark. Ficou faltando você aqui, hein, Mark? Vamos lá. Aqui é a sala da IPTV. Onde tem o Croma aqui, né? Para as pessoas fazerem essas entrevistas. Uma parte dos programas. Olha só que bacana. E nesse lado de cá, tem o pessoal fazendo a parte operacional. Tá? Então, o nosso amigo aqui, ó. Irmão do Wesley Muniz. Fala um pouquinho pra gente, Vitor. E a Carol Tatajiba, né? Ah, acertei o nome. Não, mostra aqui. Olha a imagem que já está na tela aqui. Olha só. Que foto bacana, hein, do Adriano, ó. Olha só que imagem bacana do Adriano Teixeira. Wesley, Carol, fala um pouquinho pra gente como é fazer parte desse projeto. Wesley, não. Vitor. É porque são parecidos demais, gente. Muita coisa, né? Ah, é. Foi um prazer, né? Ter abraçado a causa junto com eles e estar participando. Agora somos uma família, né? Na verdade. E partir pra luta, trabalhar. Isso aí, bacana. Carol, como é fazer parte desse projeto? Cara, pra gente é um prazer, porque a gente poder trabalhar com o que a gente gosta e poder ajudar o Adriano, o Wesley, nesse projeto, pra gente é maravilhoso, sabe? E trabalhar com o Vitor, que é uma pessoa que eu gosto muito, que a gente se dá bem e as nossas ideias encaixam. Então, eu acho que foi, assim, o projeto perfeito. Então, é muito bom pra gente fazer isso e eu gosto muito e fico agradecida por eles terem convidado a gente pra isso. Bacana. E a gente quer parabenizar o Adriano Teixeira, o Wesley Muniz e toda essa equipe aqui, o Vitor, todo mundo, porque a Hiper TV realmente é uma família. A gente tá sempre unido, sempre junto, pra trazer o melhor informação e entretenimento. Encerrando por aqui, mostrando parte dessa belíssima família Hiper TV, TV Interativa, Blitz News, todo mundo junto, misturado, hein, Adriano? Com certeza. Sempre misturado pra trazer notícia pra você. Show de bola. Vamos fazer o seguinte, vou encerrar agora, pedir o pessoal pra bater palmas aqui pra Hiper TV e essa nova Roupage. Vamos lá, gente! Hiper TV, diferente de todos, igual você! wasgirls, dois vuelta, examinedマ determinantes, falo proиру teddy, Apprecio Paulo, que é uma OM. Aotomia, você pode pegar e receber a essa nova Roupage tiros! Boa Leste! Hum! Aplante motors.